A taxa de ocupação dos leitos críticos de UTI nos hospitais públicos do Rio Grande do Norte chegou a 97,6%. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira. Até meio-dia, eram apenas nove leitos de UTI disponíveis, enquanto 65 pacientes com Covid-19 aguardam por essa regulação. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 14 óbitos em função da Covid. Agora, desde o início da pandemia, já são 4.908 óbitos e casos confirmados 207.825. Em contrapartida, mais de 391 mil pessoas já foram vacinadas. Aqui em Natal, um detalhe chamou a atenção nesta segunda-feira. Os idosos que procuraram as unidades de saúde ou os pontos de vacinação não encontraram a Coronavac, por exemplo, para tomar a segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que a Coronavac acabou em Natal e disse que aguarda um novo carregamento para retomar essa imunização. Por outro lado, a AstraZeneca continua sendo aplicada em primeira e segunda dose para a população com 63 anos ou mais. Quem se acostumou em Natal a ir ao Palácio dos Esportes para tratar de Covid, seja imunização ou para fazer testes, não pode mais ir até lá. Isso porque o Palácio agora vai ficar destinado à campanha de vacinação contra a gripe, que começa nesta terça-feira. Quem tem mais informações é a repórter Ana Carla Martins. A vacinação começa com crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. E logo após, é a vez dos idosos e dos professores. Este ano, a campanha de vacinação contra a gripe coincide com a imunização contra a Covid-19. Diante disso, o Ministério da Saúde não recomenda aplicar as duas vacinas simultaneamente. A prioridade deve ser da vacinação contra o novo coronavírus. O ideal é que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre elas. O Ministério da Saúde diz que a imunização contra a gripe é extremamente importante para a proteção dos grupos mais vulneráveis às complicações e óbitos decorrentes da doença. Por isso, deve ser mantida, apesar de todos os desafios, frente à circulação do novo coronavírus. A terça-feira será de céu parcialmente nublado a nublado com períodos de chuva, tanto na capital quanto no interior. Os maiores volumes devem cair no sertão. Em Natal, a máxima chega aos 32 graus com mínima de 24. Santa Cruz terá máxima de 36 e mínima de 22 graus. Calourão de 37 graus em Caicó, onde a mínima não passa dos 23. E em Macau, máxima de 34 e mínima de 23 graus. O recado agora é para quem deseja ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A UFRN está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas dos cursos de graduação, vagas residuais. Ao todo, são 826 vagas. Espalhadas por várias cidades. Cidades dos Campos Natal, Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. Explicando para você o que são essas vagas residuais, são aquelas vagas que sobram, terminam sobrando depois dos cancelamentos feitos pelos próprios alunos. Tudo regido segundo o regulamento e as normas da UFRN. Esse processo seletivo será composto por duas etapas. A primeira será a análise e a classificação através da nota obtida no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Uma segunda etapa já será a avaliação acadêmica e institucional dessa instituição que o aluno mencionou no ato da inscrição. Inclusive, será atribuída uma nota de acordo com cada instituição e a tabela com essas variantes constam no edital do processo. A previsão é de que o resultado final para o preenchimento dessas vagas residuais saia no dia 17 de maio. E, claro, você obtém todos os detalhes sobre esse processo, realiza sua inscrição e confere o edital também no site da Comperve, www.comperve.frn.br. Boa sorte para você! A Inova Metrópole, empresa incubadora do Instituto Metrópole Digital, lançou edital para selecionar negócios em tecnologia da informação dentro do seu projeto de pré-incubadoras de startups. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 12 de abril, e podem ser feitas através do preenchimento de um formulário bem simples que você encontra dentro do site da Metrópole Digital. A seleção é voltada para candidatos com um protótipo funcional de produto ou com modelos de processos inovadores em tecnologia da informação. Ah, e há uma coisa bem interessante neste edital. Há vagas para o trabalho remoto. Você vai poder fazer, por exemplo, capacitações e assessorias da sua própria casa. A comissão que vai analisar as inscrições é feita por membros da própria Inova Metrópole. E essa seleção será feita em duas etapas. A primeira, a análise documental. E a segunda, a entrevista remoto. E agora vamos de cultura. Estão abertas as inscrições para o segundo Feste Cine Flores, o Festival de Cinema de Florânia. As inscrições seguem até o dia 15 de abril e podem ser feitas pelo site festecineflores.com.br. A mostra este ano acontece totalmente online entre os dias 26 e 28 de abril e vai ser dividida em duas partes. Uma amostra nacional e uma amostra local. As duas com premiação para os primeiros colocados. O evento é uma realização da J-Filme Baú de Arte e Cultura de Florânia com recursos da Lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte. Então, se você é um realizador cultural, produtor audiovisual e tem aí algum vídeo inédito ou não guardado, já passa lá no site para ter acesso a todas as informações e inscrever o seu trabalho. Eu sou Carol Reis, da TV Assembleia. Tchau!